O GGG, gai menina se envolve Yeah, doidinha pra sentar no post Yeah, doidinha pra sentar no post Senta na piroca top, senta na piroca reta Senta, mas senta com força Senta que nóis te enverga Senta na piroca top, senta na piroca reta Senta, mas senta com força Senta que nóis te enverga Senta na piroca top, senta na piroca reta Senta, mas senta com força Senta que nóis te enverga Tóquela terzão de urs Tóquela terzão de urs Senta na piroca top, senta na piroca reta Senta na piroca top, senta na piroca reta Ela dei por cê, por cê, por cê, por cê por cima Conta do meu pau O meu pau O meu pau O seu pau O meu pau O meu pau O meu pau A ponta da minha pica A ponta do meu pau A ponta da minha pica Piranha aqui do baile já tá se aventurando Nas cruvas do teu gi O meu pau tá derrapando Nas cruvas do teu gu O meu pau tá derrapando Aqui é o paraíso, hoje tu vai passar mal a porta Apecar a chota e pula, 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 pula por cima do pau O GG, as meninas se envolvem, doidinha pra sentar no poste Doidinha pra sentar no poste Senta na piroca top, senta na piroca reta, senta mas senta com força Senta que nós te emprega, senta na piroca top, senta na piroca reta Tenta, tenta, ta com força, senta, senta, senta em verga Ela, ela dei pulsei, 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 pulsei por cima Dei por cima, dei por cima Conta do meu pau, o 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 meu pau Conta da minha pica, conta do meu pau, conta da minha pica Piranha aqui do baile já tá se aventurando Nas curvas do teu cu, o meu pau tá derrapando Nas curvas do teu cu, o meu pau tá derrapando Aqui é o paraíso, hoje tu vai passar mal a porta, a tua cara chota E pula bisula 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 bisiva do pau Essa é mais uma produção Esquenta Esquenta